Diplo solta o som, toca Diplo, toca Diplo solta o som, toca Diplo, toca O meu marido é safado, mas safado é amante E eu que sou fiel no batente a todo instante E a safada da mamada quer tirar a onda com a minha cara Vou mostrar a disposição, vou quebrar essa mamada A se eu fosse bandida e tivesse uma arma Na mão dá vários tiros, na mamada com o meu brinquedo G3ão, a se eu fosse bandida e tivesse uma arma Na mão dá vários tiros, na mamada com o meu brinquedo G3ão e a se eu fosse bandida e tivesse uma arma Na mão dá vários tiros, na mamada com o meu brinquedo G3ão, a se eu fosse bandida e tivesse uma arma Na mão dá vários tiros, na mamada com o meu brinquedo G3ão e a se eu fosse bandida e tivesse uma arma Na mão dá vários tiros, na mamada com o meu brinquedo G3ão e a se eu fosse bandida e tivesse uma arma O meu marido é safado, mas safado é aonde? Eu que sou fiel no batente a todo instante E a safada da mamada quer tirar onda com a minha cara Vou mostrar disposição, vou quebrar essa mamada Ah, se eu fosse bandida e tivesse uma arma na mão Dá pra assistir na mamada com o meu brinquedo G3 não Ah, se eu fosse bandida e tivesse uma arma na mão Dá pra assistir na mamada com o meu brinquedo G3 não Então pega essa mamada, dá porrada na mamada Quebra, quebra essa mamada, faz ela correr pelada Então pega essa mamada, dá porrada na mamada Quebra, quebra essa mamada, faz ela correr pelada Então pega essa mamada, dá porrada na mamada Quebra, quebra essa mamada, faz ela correr pelada Então... Dá porrada na mamada, dá porrada na mamada Quebra, quebra essa mamada, faz ela correr pelada Então tá, tá, tá mamada, tá, tá mamada Mamada, 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 mamada Então pega essa mamada, dá porrada na mamada Quebra, quebra essa mamada, faz ela correr pelada Então tá, tá, tá mamada, tá, tá mamada Mamada, mamada, mamada TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Toca! Tira pro sol, do sol! Tira pro sol, tira pro sol, tira pro...